Vamos à notícia, meu amigo. Desta vez, vem lá de Braslândia. Isso porque um homem que acabou abusando de uma mulher no último dia 7 de julho. Ele que estuprou a vítima dentro de casa. Ele identificado como Marcos Rodrigues da Silva, de 23 anos de idade. Adivinha? Adivinha, meu amigo. Se você adivinhar, eu dou um doce pro queijinho. Adivinha o que aconteceu? Foi preso, entregou. Pô, o que aconteceu? Adivinha, meu filho? É um doce pra você. Nós estamos no Brasil. Ah! Foi solto, né? Ah, eu sei! A audiência de custódia. Ah, claro. Tá de brincadeira, Tio? Claro, foi solto, meu amigo. Queijinho, velho pra fonte. Que coisa feia. Tá solto. Agora as mulheres que têm que se cuidar, têm que ficar presas. Isso porque, olha só o que a defesa dele diz, viu? Vou até ler na íntegra pra você. Dá só uma olhada. Segundo os advogados de Marcos, o réu foi diagnosticado com déficit de desenvolvimento intelectual. E por isso, sustentou que o decreto prisional foi fundamentado de forma genérica. Acredite se quiser. E por isso, ele já está solto pra cometer o mesmo crime. Pra você de casa que não se lembra aí de toda essa história, no último dia 7 de julho, ele entrou em uma chácara ali na área rural de Braslândia e fez a família refém. Ele conseguiu arrombar a porta da residência na madrugada com um pedaço de ferro. Utilizando o facão, ele rendeu todo mundo, amordaçou aí essa vítima e começou então os abusos. Depois, ele fugiu, levando comida, um botijão de gás e também o carro da família, que foi localizado em Taguatinga. As polícias policiais então puxaram câmeras de segurança ali, bem próximo do local onde o carro foi abandonado e conseguiram identificar este homem e ele se entregou depois de 7 dias. Mas hoje, menos de um mês desse crime, adivinha, ele já está solto porque a justiça entendeu que ele não pode ficar preso porque tem um déficit. Ah, tá. Fica solto aí cometendo crime, né? Vai continuar, né? Ele tem o quê? Ele tem um déficit de quê? Eu vou ler aqui exatamente o que a defesa dele falou. Ele tem um déficit no desenvolvimento intelectual, viu, Brunoso? Então, por isso, ele não pode ser preso e o fundamento dessa prisão foi uma forma genérica. Segundo a defesa, a justiça aceitou e agora o homem está solto. Todo o trabalho da 18ª em vão, meu amigo Brunoso.